Quero buscar o outro! Ó! Ah, o Romeu já tá aqui, já vai me matar, ó! Ó o Kilo, você morreu o Kilo Azul! Vai ser o Romeu de novo, assassino, cara! É, cara, eu sou o Romeu... Duas vezes seguindo o Romeu... Não, não, não... Eu não vou entrar nem ferrando ele... Cadê a Juliette? O Romeu e Juliette, juntinho, lá no quarto, hein? Ó, você morreu o Kilo Azul, hein? Essa foi boa! Foi tão boa quanto pintar com... Luxcolor! A tinta da pintura... Nossa, entrou o Azul no banheiro ali... Que susto, velho! É o Kilo! É o Kilo, velho! Ó, eu sou o Kilo também, meu Deus! Vamo lá, são dois Kilos! Cara, é o Kilo... Não sei quem tem esse mapa lá... Mano, eu tô perdido, eu não sei quem que é não, velho! Alguém já... Morreu aí? Ó, você morreu o Kilo Azul! Eu morri, é o Kilo! É, o que fala, velho! Ó, você morreu o Kilo Azul! O Kilo Azul! Sai, velho! Nossa, eu morri! É o Kilo Azul! Quase que é uma guerra civil aqui, tá vendo? É o Kilo Azul! É o Whisky! É o Whisky! É o Whisky! Vem peso que é o Whisky! Pelo menos! Onde é que você tá ali? Aqui, aqui! É o Kilo! É o Kilo! É o Kilo! Nossa, mas eu não te chamar! É? Peraí que eu falei! Não foi assim! Tá bom, tá bom, o Kilo Azul! Nada! Ô, Deus! Como é que você tá na geral aí? Tá vindo toda hora atrás de mim! Mata logo, mano! Cadê o assassino e começa a matar? Cadê o assassino? Cadê o assassino? Acho que é o Lima, velho! Ah, mano! É o Kilo Azul! Eu acho que é o Kilo Azul! Você morreu o Romeu! Você morreu o Romeu! Dois Romeu e quantas vinhas! Tá todo mundo junto, tá ligado? Todo mundo, tá? Posso que você não tá fazendo nada, mano! Você tá triste por causa dessa situação? Eu não! Eu vi o Whisky! Eu vi o Whisky morreu! Era o Elton morreu! Alguém matou ele! Agora ele criou o cara! Se ele morreu, alguém matou, né? Ó, se eu morrer, eu tô aqui o vermelho! É o Verdinho! É o Verdinho! É o Verdinho! É o Nick! É o Kilo! 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 É o uniforme, ó! É o Kilo! É o Kilo! É o Sinks! Ó! Mano! Vocês estão me desesperando já! É o Kilo! 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 É o Uniforme! É o Uniforme! É o Uniforme! É o Uniforme! É o Uniforme na tua boca! É o Uniforme! 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 Ó! Cuidado atrás do time vermelho! Oh! Ah, tá aí! Uh! Toma, lixão! Nossa! Eu tô com arma! Já vi a intenção de puxar e matar o primeiro cara que eu vi como se fosse a faca, entendeu? mas era eu tô mal acostumado eu quase atirei no cara assim, querido mano, se eu morrer, é o Yankee eu sou o Kilo Roche é você? help! help! quem que tá pedindo help aí, mano? o que que eu dei? se eu morrer, se eu morrer, se eu morrer se eu morrer, se eu morrer, se eu morrer morrer o Echo ó, se eu morrer, é o Kilo Roche ó, se eu morrer, é o uniforme azul, hein vai me dizer que você arrumeu nossa, que leg abre a porta, Elton seu bônus não sou eu ó, tem uma criança cagando aqui na privada que bom que é na privada era um item nossa, tudo esperando no corredor, tá ligado para de me encarar nossa eu acho que é o Sierra aí é o Sierra quem que é o Sierra? se eu morrer o Sierra, hein mano, a certeza que é o Echo Roche ele queria muito matar o Sierra sai que não vai matar quem que é o Sierra? ele não vai matar é o Sierra, velho esse maluco entrou aqui ah, como assim? esse maluco entrou aqui, entrou aqui nossa mano, tava organizando as paradas aqui e morri ô, eu nem vi de onde veio tá ligado? cadê você? caralho que filho da mãe, velho agora ele veio da parede nossa, eu tava lá fora sozinho boa muito lixo caralho muito bônus uniforme roxo um já morreu é tu mesmo, sei que tu é você morreu você morreu, Charlie eu to seguindo ele aqui uniforme azul de novo, roxo você morreu, foi minha incompetente caralho, acho que eu vou ver um assassinato daqui a pouco é o Quebec é o Quebec a mana é o cacete eu sou o Quebec, ele me viu e falou é o Quebec eu peidei em você e você morreu você morreu de fã ô, X-Way, não me mata agora não eu tenho testemunha é o Quebec, é o Quebec acabei de ser assassinato vai, 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 vamos jogar aí hum, delícia fala de jogar coisa em mim o seu ponto nossa, essa aqui é a pior sala pra entrar, tá ligado ah mano, o X-Ray ta me seguindo, velho não, não, não nossa, todo mundo vai querer fugir é, leva o uniforme que eu só me segui aqui quando não tinha ninguém tá ligado caralho, Charlie, o que você quer uniforme de novo você é esse X-Ray aqui cara, essa partida eu não tenho parâmetro nenhum quem que é esse Charlie eu sou X-Ray eu sou X-Ray quem que é você Charlie eu sou X-Ray tá louco que maluco bosta nossa, velho, não aparece ele é o Echo, é o Echo, é o Echo mano, eu acho que é esse Charlie é o Charlie, se eu morrer o Charlie é o Echo é o Echo, é o Echo é o Echo, é o Echo eu sou eu, mata ai eu vou me arrepender eu morrer o Charlie é o Echo mata logo ai, o Echo é o Echo é o Echo é o Echo quem que é eita porra ué, o que é isso velho caralho, chama exorcista velho cê viu velho e olha aqui ai ó, surpraise ai ó surpraise, madafacana uns 10 anos, o cara puxar armas ali ó o teclado, o teclado mouse ah tá e agora pirro que é isso velho olê, fecha, fecha, fecha fecha, fecha, fecha ai meu deus nossa, a boca mano boa garoto nossa gente, você é um bostão cê me levou pro quartinho você me seguiu, cê tava brincando e se fodeu também começou, isso que é bom começou amiguinhos é pra você morrer de medo é o Oscar é o Oscar é o Oscar nossa que peixaria velho desculpa do professor linguiça é o Oscar roxo nossa, olha o Oscar, não é nada a ver tem o novembro, pode matar quem ta com a arma como assim? eu sei eu sei que é o Oscar roxo bora transar ai é o Oscar é o Oscar roxo eu falei seu filho da puta cala a boca, cê fala demais eu falei boa cara da arma, você morreu não, o cara da arma ta aqui é o Oscar roxo é o Oscar roxo calma, calma quem ta aqui comigo quem que é você Hector eu sou eu assassino, assassino, olha pra trás assassino não, falta dois ele ta ali, ele ta ali volta pra toca o Davis aqui aonde aqui ó olha esse assassino mas é pra gente passar ela precisa morrer de primeira ai ferrou, ferrou, ferrou muito vai pela lateral ali no canto mano, nenhum medo de abrir uma porta daqui, esse ali da sala aqui, aqui, vem cá, vem cá volta, volta, volta aqui ó o assassino corrente É, que triste, tá vendo? Acho que deu muito da hora. Mano, os caras não estão aí e o assassino tá brincando aí. Tá, vamo lá, vamo lá, Davis. Cuidado. Eu vou na frente, eu vou na frente, cuidado. Beleza. Ele apareceu aqui. Ele tá na direita, na direita. Mano, ele tem que soltar arma aqui, viu? Agora fugiu muito pra ele, viu? Caramba, vai ter um asaquinho. Ah, ele matou os dois, entendeu? É, então. Eu duvido, Heitor, matar o Davis. Também não duvido. Eu separei dele agora. Tem um botão chamado... Ah, não deu, velho. Que raiva. Então, curtiu esse vídeo? Não se esqueça de deixar aquele like e também de se inscrever no canal. Todo dia tem vídeo novo aqui, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço pra vocês. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.